Agora a gente conta que foi observando o céu, observando o céu, gente, que um professor e físico de Itapetininga captou lindas imagens da queda de um meteoro. Ele faz parte de um clube de astronomia que conta com professores, com pesquisadores e o objetivo é divulgar a ciência e, claro, a astronomia para todo mundo. Só que o mais legal de tudo isso é que você aí também pode participar. Um clarão no céu. Foram apenas três segundos de um brilho intenso. A queda do meteoro, registrada pelas câmeras do físico e professor Marco Antônio, foi motivo de burburinho nas redes sociais. Quando você faz a captação de uma imagem, você permite que todas as pessoas tenham acesso àquela mesma informação. Isso chama muita atenção. Quando nós publicamos nas redes sociais, isso trouxe bastante comentários do tipo, eu consegui observar, isso foi muito legal, eu consegui ver. Se foi o mesmo meteoro que a gente captou, a gente não sabe, mas a gente fica bastante contente que as pessoas estejam também interessadas nesse tipo de assunto. O registro foi rápido e o que mais chamou a atenção foi o brilho, que pode indicar o tamanho do meteoro. No caso desse meteoro, a possibilidade é que ele seja um pouco maior e isso gerou um brilho um pouco mais intenso. Contudo, também tem a variável da distância, que ele também pode, na distância da minha câmera que fez a captação, ele pode ter ficado um pouco mais próximo. O Marco Antônio é um dos diretores do Clube Centauri de Itapitininga, que reúne membros em todo o estado de São Paulo. No quintal, ele costuma observar o céu por um telescópio, mas a estação de trabalho dele é mesmo dentro de casa. Pelos computadores, ele monitora as imagens que são captadas pelas câmeras instaladas no telhado. Foram elas que flagraram a queda do meteoro. Existe um percentual que demonstra, que tenta colocar uma estatística de probabilidade para a queda de meteoros maiores. A grande maioria, cerca de para cima de 90%, são de meteoros quase inofensivos, que no máximo vão dar um show bonito para aquele céu noturno, fazendo aquele clarão. E quanto maior o corpo celeste que possivelmente entre na nossa atmosfera, menor é a chance. Então, é uma proporção inversa. Quanto maior o corpo, menor a chance dele entrar no nosso espaço atmosférico. O brilho intenso do meteoro acendeu a curiosidade de muita gente e pode ser uma forma de atrair a atenção de mais pessoas para a astronomia. Estudar, por exemplo, a atmosfera de um outro planeta, seja Marte, seja Vênus, a gente, pensando mesmo dentro do Sistema Solar, a gente consegue ter algumas respostas do que esperar para o nosso planeta. Assim como também estudar o comportamento de estrelas que estão muito distantes, para lá, assim, fora do Sistema Solar, também nos ajuda a compreender quais serão os próximos ciclos de vida do nosso Sol. Se não for para estudar, pelo menos olhar para o céu, observar, dá uma paz, né? E a noite, então? Com as estrelas, a Lua, aí o espetáculo fica completo. E para lembrar muita gente, essa coisa tão simples de apenas observar o céu, o Clube Centauri fazia observações públicas, que já chegaram a reunir mais de 300 pessoas para observar a Lua através de um telescópio. Com a pandemia, essas atividades foram suspensas, mas nada de deixar de observar o céu. Criaram, então, uma outra forma. Pelas redes sociais, eles orientam as pessoas em fazer a sua própria observação do quintal de casa, sem nenhum equipamento. Nós colocávamos as trajetórias, o momento ao qual esse telescópio ou qualquer satélite artificial fosse passar naquele momento, e a direção. E as pessoas saíam naquele determinado horário, olhavam para cima, conseguiam observar e nos davam um feedback muito positivo. E a estratégia deu certo. Em março do ano passado, eram cerca de 4 mil pessoas nas redes sociais do Clube. Em junho, o número saltou para mais de 8 mil. Muita gente quer apenas observar os fenômenos. Agora, para quem quer fazer parte do Clube, uma boa notícia. Tem processo seletivo todo ano. Quer uma notícia melhor ainda? Não precisa ser astrônomo para ingressar. Não é preciso você ter um conhecimento técnico, você não precisa ter a necessidade de ser de exatas, ou simplesmente ter cursado física, matemática. essas áreas correlatas à astronomia. Um entusiasta, uma pessoa que tem apreço pela astronomia, que gosta da informação validada e de fato científica, já é um bom candidato para ser participante membro do Clube de Astronomia.